Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, notícias e comentários. Eu gostaria de pedir, antes que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E eu peço também, por favor, que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e com admiradores, tá bom? Grande abraço e vamos ao vídeo de hoje. Eu quero iniciar falando sobre o próprio Aui. Neste sábado, dia 12 de dezembro, eu publiquei uma matéria sobre a questão do próprio Aui. O governo está colocando muitas obras para o próprio Aui, baseado numa decisão recente do Tribunal de Contas da União que permite a chamada conversão de contas. O que, no meu ponto de vista e de qualquer pessoa que tem o mínimo de visão político-administrativa e de gestão financeira, sabe que isso é um ato de crime. Crime contra o erário e crime contra a boa-fé da população de um modo geral. O governador pegar prestação de contas ou dinheiro que foi utilizado para o pagamento de uma determinada obra e utilizar para prestar contas de outra obra, qualquer governo, isso constitui um ilícito gravíssimo. E é o que está acontecendo aqui no estado do Piauí com a chancela de tribunais superiores. Enfim, o que é a história? Esse caso diz respeito à duplicação de uma rodovia estadual, a PI-112, logo ali na saída de Teresina em direção à União. A PI-112 está sendo duplicada, pelo menos desde o começo de 2018. O governo anunciou naquela época porque era uma época de pré-eleição, era o período de uma pré-campanha para o governo do estado onde ele era candidato com muita dificuldade e, de fato, essa dificuldade se confirmou. Ele conseguiu se reeleger a duras penas. Mas ele anunciou que a obra era, primeiro de tudo, com o dinheiro do Finiza. Agora ele estava dizendo, mais recentemente, já esse ano, que ela estava sendo patrocinada por recursos do BNDES. E, por último, ele está colocando a obra como pró-Piauí. Só que é importante ressaltar que o pró-Piauí nem existia. O pró-Piauí nem existia à época em que essa obra foi iniciada. Portanto, é mais uma tentativa de burla praticada pelo governo do estado do Piauí, que conta com o beneplácito da grande maioria da imprensa, da grande maioria das autoridades e de uma parte considerável da nossa população que se beneficia dos ilícitos por ele praticados. Lamentavelmente, essa é que é a realidade. Uma proposta é de que cada pessoa, em cada município, relacione ou busque conhecer quais são as obras que estão sendo ou que foram elencadas pelo próprio IAUI e que estão sendo realizadas pelo governo do estado, para divulgar isso em nível estadual. Se você quiser, pode mandar para mim aqui, tonirodrigues39.com, que a gente faz o acompanhamento, se necessário, a matéria e a denúncia com a solicitação respectiva para que os meios, as providências necessárias sejam adotadas pelas autoridades competentes. Então, essa questão do próprio IAUI é mais uma furada, é mais uma tentativa de enganar tanto a população quanto as nossas autoridades da área de fiscalização e de controle. Bom, queria falar um pouco sobre o vídeo que nós publicamos recentemente acerca dos anos 80. Eu tenho que fazer um outro vídeo, ou vários outros vídeos, apenas sobre os anos 80. Mas eu queria mandar um abraço especial para o meu compadre Moisés Filho, que me lembrou muito bem. Entre as melhores coisas dos anos 80, não foram apenas aquelas 10 coisas que eu relacionei. Eu agradeço ao compadre Moisés Filho, porque ele trouxe aqui duas dicas muito interessantes para a gente discutir sobre os anos 80. Primeiro de tudo, a explosão do rock nacional, que fez surgir grandes bandas. Blitz, Titãs, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Capital Inicial, o Traje a Rigor, Barão Vermelho. Algumas dessas bandas, elas ficaram nos anos 80, fazem parte agora apenas da memória. Não conseguiram fazer mais que um sucesso, ou o sucesso ficou ali mesmo naquela década. Mas outras se projetaram. É o caso dessas que nós mencionamos há pouco. No esporte, no futebol mais especificamente, nós vimos florescer o grande time do Flamengo em 1981, que foi campeão do mundo com Raul Leandro Marinho, Moser e Júnior, Adílio Andrade Zico, Tita Nunes e Lico, que foi base para a seleção brasileira de 1982, que ficou infelizmente no meio do caminho, ficou num terceiro lugar, quando deveria ter sido campeã, a seleção montada pelo Tele Santana. E a base foi o Flamengo. O time tinha a seguinte escalação. Valdir Pérez, Leandro, Luizinho, Oscar e Júnior, Cerezo, Batista, Sócrates e Zico, e o Serginho no final, lá na frente, não é? Bem na entrada da grande área, e o Serginho, e caindo para a esquerda, aquela bomba de canhota do Éder, que fez muitos gols de escanteio, e que marcou também muitos gols naquela Copa de 82. Portanto, tem razão, meu compadre, quando lembra bem essa questão que nós colocamos aqui dos anos 80. Eu queria colocar aqui também, no vídeo de hoje, sobre a indicação para a Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Teresina na gestão do doutor Pessoa. Essa indicação foi feita pelo locutor da TV Bandeirantes, tem um horário alugado na TV Bandeirantes, o senhor Tônio Trindade. Ele indicou, o senhor Lucas Pereira, e ele havia indicado antes dois nomes, que não aceitaram porque a secretaria vai ser transformada numa coordenadoria. A pessoa vai receber o contra-cheque e a cadeira. Vai ficar sentadinho lá todo mês, vai receber seu pagamento. O Mauro Sampaio, que é um jornalista piauiense radicado em Brasília, ele fez duas postagens, colocando nas redes sociais, colocando predicados para esse secretário futuro de comunicação da Prefeitura de Teresina, sobre intolerância religiosa, com a divulgação de mensagens sobre a Praça dos Orixás em Teresina, feita pelo prefeito Firmino Filho, e também a divulgação de fake news. Está lá para todo mundo ver. Quem foi que o indicou? O que o indicou foi o senhor Tônio Trindade, que responde a processo na Justiça Federal e esteve, inclusive, preso por causa disso. Ele responde sob a acusação de invasão de sigilo processual e compartilhamento de provas, compartilhamento indevido de provas, colhidas naquele caso rumoroso do município de União, a 56 quilômetros de Teresina, quando se desviou R$ 1,5 milhão da Prefeitura de União. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.